Fala galera, aqui é o Jardel do canal A Hora Gameplay Estamos aí com mais uma partida de Star Wars Battlefront Modo Multiplay galera Então tô trazendo aí mais um vídeo aí pra gente E ali já tem um ó, já detonou aí Vamos perseguir aqui a galera do Império Soldados aqui do Império O cara me acertou aqui, véi Mas bora lá Seguindo, seguindo aí pro combate Não vou dar mole pra esses caras não, hein Vamos lá Já me protejo aqui Tá rolando nada, vou olhando aqui pelo mapa Acho que tem uns caras próximos aqui, véi Pois, rapaz Atiraram aqui do lado esquerdo Deixa eu vir aqui pra trás Ali ó, pelas costas Tchau Menos um soldado do Império aí Cara, eu nunca detonei um cara assim não Atirando desse jeito não Mas bora lá, bora lá galera Combate, vamos no combate Já indo aqui pelo Esse lado aqui Cara, parece que eles estão cercando ali pelo mapa, véi Tem um aqui perto, hein Olha aí, é bomba, véi Caramba Toma bomba Toma granada também Vou seguindo aqui Deixa eu ver se Se fugiu pra esse lado aqui Foi não, então vamos embora Vamos embora Ali ó Outro rapaz Outro pelas costas Ai, ai Hoje eu tô Hoje eu tô inspirado, hein Eita, Darth Vader aí Olha os dois, hein Também foi Tô com a arma mais potente aqui Vamos lá de novo Vamos embora Já foram três eliminações aí Pronto Foga amiga ali É isso aí galera Olha o placar aqui Tá bem apertado, hein Não vamos dar folga pra esses bichos não Rapaz ali no final do corredor Também manda bala também Se tiver alguém ali Toma granada também Olha você ali Toma tira Acho que esse foi Ixi, ele nem tá por aqui Será se deixa eu casser ele aqui em cima Olha ele aqui Toma rapaz Ali ó, ainda ganhei Prêmio ali de eliminação Vamos embora então Rapaz, esse jogo aqui tá nervoso, hein Star Wars Battlefront aí Multiplayer, galera Faz o multiplayer aí pra nós Esse jogo aí que é todo focado aí no multiplayer Eu tô olhando aqui o meu mapa, cara Parece que tinha gente ali na frente Mas Tá fogo, amigo Então vamos lá Ixi, me atirou aqui pelas costas Que cara, velho Agora eu não sei Nem vi de onde que veio Vamos embora, vamos embora O AK tá apertado Mas vamos lá, hein Ó, tem combate ali, hein Tem combate Vamos embora aqui com inteligência Cara, velho Eu vou aqui pela direita Que eu não sei se Ixi, mandaram uma granada aqui Vamos lá, vamos lá Bora combater esses caras aí Ó, bem aqui, ó Toma, já foi mais um Eita, rapaz Deixa eu recuar aí Toma a granada Vai, rapaz Acho que detonou mais quem ali Tem dois ali detonados Nem sei quem que matou Esses bichos elevados Fogo, amigo Vamos seguindo aí Vamos seguindo E tá perto, hein, galera Tá perto de detonar com esses caras aí Vamos lá Vamos manter a vantagem Mantendo a vantagem aí Deixa eu ver quem tá por aqui Ai, rapaz Tá aqui a granada errada Foge, rapaz Sai daí Quase que eu fui Ai, ai Ali, dois ali Vamos cercar Ixi, rapaz Tive detonado Essa arma esquenta rápido, cara O tiro dela vai Vai rapidão Ela tem muito poder de fogo Mas esquenta muito rápido Então um tiro por vez Alí, menos um Toma a granada Deixa eu já fugir aqui, cara Olha aqui no mapa Deixa eu ver Ó, tô cercado Tô meio que cercado Aqui, cara Cheguei aqui no corredor É ali, ó Vou pegar agora Ah, rapaz Essa granada Desceu Meu tiro, velho Caramba Eu não acredito Era uma oportunidade Acho que foi uma granada De fogo amigo, hein Vamos lá Vamos lá, galera Estamos na vantagem aqui Vamos deixar esses caras aí ganharem não, hein Tá acabando Tá perto aí, hein Tá perto Vamos dar uma Pra esses bichos não Vamos embora Mais uma partida Multiplay aí De Star Wars Battlefront Quero agradecer aí também A galera aí Que tá Que se inscreveu aí No canal Hora Gameplay Se quiser também Divulgar os Os vídeos aí Toma a granada Ali o Darth Vader, moleque Você não escapa não, hein Ali foi embora Segunda vez Que eu detonei o Darth Vader aqui Cara Massa Deixa eu vir aqui Eita Me atiraram aqui nas costas Deixa eu proteger aqui Acho que não tem perigo mais, né Deixa eu ir pra cá Deixa eu ver aqui Na cautela Ixi, tem uma bomba aqui, velho Ah, o Darth Vader ali Ah, velho Ele fez uma armadilha Pô, caí de vacilo, velho Nisso aqui Me atirei a façada Bora lá, galera Tá perto, hein Tá perto de acabar, hein Ali, ó Quase no fim ali Nossa vantagem tá grande Vamos lá Deixa eu pular logo aqui O cara ali gritou Vai explodir Deixa eu pular logo Bora lá Olha aqui A galera tá lá Do lado esquerdo Ah, mas acabou É aí, vitória, gente Mais uma vitória aí Ali, ó Fiquei 6x6 Matei 6, morri 6 Pô, pensei que eu tinha matado até mais É isso aí É isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Dê um like E não esqueça de clicar no botão inscreva-se Para receber novos vídeos Falou! Beijo E aí Um Down E aí E aí E aí